Sobre esse assunto agora, né Rafa? É isso mesmo, Sâmia. Esse tema e tudo mais que você sempre quis saber sobre saúde íntima, mas nunca conseguiu a oportunidade de perguntar, você vai ver agora no nosso quadro Com Você na Intimidade. Nossa convidada de hoje é a doutora Ana Emília Lins, que é a ginecologista e já está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, público. É isso aí. A gente está no outubro rosa, né? Então, é sempre bom passar algumas orientações importantes para as mulheres. Para os homens também, né? Tem que tomar cuidado, né? Perfeito, tem que ter muito cuidado com o HPV, porque eu vim falar alguma coisa para vocês relativa à prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de vagina, do câncer de vulva e também, realmente, a gente tem que falar a respeito do HPV, porque o HPV é um fator causal para que apareçam esses tipos de câncer, esse tipo de neoplasias. E como é que previne, né? Desculpa. É, porque esse mês a gente fica muito preocupada, a mídia vai muito em cima do câncer de mama, mas existem vários outros tipos de câncer que quer dizer que tem a ver com a saúde íntima da mulher e do homem e a gente também não pode deixar de falar deles, né? Perfeito, perfeito, Samia. O câncer de colo de útero é a terceira causa de câncer na mulher. O câncer de mama é, em primeiro lugar, né? Na mulher brasileira. Em segundo lugar, o câncer coloretal. Mas o câncer de colo de útero, a gente tem que dar ênfase porque é um câncer perfeitamente prevenível. Desde que a mulher procure os serviços de saúde, faça seus exames de prevenção, rotineiros, ela deve, o exame, o rastreio no Brasil, é feito através do exame de Papa Nicolau. No mundo, é feito através do teste de DNA-HPV. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, já existe outro tipo de rastreio. Mas o exame citológico, e a paciente indo ao ginecologista, fazendo o seu tratamento, deve fazer o seu Papa Nicolau. E se o ginecologista achar que deve estar indicado, fazer o exame de colposcopia. De quanto tempo precisa fazer esses exames? A paciente, geralmente, faz dois exames seguidos, anos seguidos, e depois, se os testes forem negativos, fica fazendo a cada três anos. O exame, se a paciente foi encontrada alguma lesão anormal no colo do útero, na vagina, na vulva, será encaminhado pelo especialista em patologia do trato genital inferior e coposcopia, será realizado uma coposcopia, e talvez haja indicação de fazer também o teste de DNA-HPV. Entendi. Doutora, a maioria das mulheres, elas só procuram o médico, a médica ginecologista, quando já tem algum sintoma. A gente sabe que, infelizmente, a realidade é essa. É verdade. Tem aquelas que fazem os exames rotineiros, mas a grande maioria só vai quando está com algum problema. O que a senhora poderia indicar para quem está em casa? Algum fator preocupante. Não, Samy, apareceu uma feridinha, um corrimento, alguma coisa assim que possa indicar realmente que ela está com câncer, ou que ela deve, pelo menos, se preocupar e ir ao médico? Paciente sentindo corrimento, sentindo ardência vaginal, notando aparecimento de verrugas, porque essas verrugas são causadas pelo vírus HPV, geralmente pelo HPV 6, 11, mas ela pode também estar infectada pelo HPV 16, 18, que é o tipo, assim, de maior poder oncogênico. Então, ela deve procurar o médico. E a paciente deve também estar atenta que quanto maior o número de parceiros sexuais, porque hoje em dia os relacionamentos são muito voláteis, né? Então, realmente tem que observar isso, observar também o uso do preservativo, importante. É porque muitas vezes as mulheres tomam o anticoncepcional e acham que não tem problema nenhum de fazer assim, camisinha, porque está protegido. Está protegido só de fazer a gravidez, mas o resto não, né? Perfeito, perfeito, com toda certeza. Então, tem alguns fatores de risco. Eu falei com relação ao exame de Papa Nicolau, ela deve fazer no período dos 25 aos 64 anos. Isso é o que o Ministério da Saúde preconiza, é a forma do Ministério fazer o rastreio do câncer de colo de útero. E a mamografia, ela deve ser feita a partir de qual idade? A mamografia, sim. A mamografia, a partir dos 40 anos de idade. Mas se você tiver antecedentes familiares de câncer de mama, isso pode ser modificado. Bom, mas em relação ao câncer de colo, existem lesões precursoras que são visualizadas antes. Então, o paciente vai ao seu gineco, faz o Papa Nicolau, encontra alguma alteração, ou o gineco visualiza alguma alteração, ela será encaminhada para o exame de coposcopia, onde essas lesões precursoras vão ser mapeadas e será diagnosticado o câncer numa fase muito mais precoce. Na fase das lesões precursoras, onde é o caso de homicídio, e a paciente não vai morrer do câncer. Então, é importante, mulher, que você procure o seu ginecologista, faça a sua prevenção, faça o seu acompanhamento, faça a sua coposcopia, faça o seu teste de DNA e HPV, que vai ser diagnosticado se o tipo é um tipo altamente oncogênico ou um tipo fracamente oncogênico. A gente recebeu as perguntas aqui no nosso WhatsApp. Inclusive, se você tem alguma dúvida sobre o nosso assunto, pode mandar também aí para o 988214462. A Sabrina, ela gostaria de saber o que significa metaplasia escamosa imatura. Metaplasia escamosa? É, metaplasia, né? Ela já escreveu. É um achado coposcópico normal. Então, vão ter alterações celulares, que é um processo de cicatrização. O paciente tem uma ectopia e o processo de... Assim, o epitélio glandular vai ficar exposto e ele começa a fazer acontecer um revestimento por parte do epitélio escamoso. Provavelmente ela viu isso no exame dela e está com medo que seja alguma coisa ruim. É isso? Não é nada normal. Ah, entendi. Tem mais pergunta aqui. A Joa está dizendo que eu estou cirurgiada e foi retirada meus ovários. Eu me pergunto por que o médico não retirou meu útero. Fiz a endometriose com extensão retal e ovariana. Provavelmente porque não havia indicação. A necessidade, né? A necessidade. Acho que talvez ela esteja com medo de que o... Volta a ter endometriose, né? É. Aqui, a Kerlani está dizendo o seguinte. Gostaria de saber da doutora se há risco de tomar anticoncepcional contínuo de três em três meses, se há risco de criar cistos, impedir de engravidar ou algum outro problema. Você repete, por favor. O risco de tomar anticoncepcional contínuo de três em três meses. Não, é... Assim, tem várias formas de você utilizar anticoncepcional, ter um anticoncepcional contínuo, que muitas vezes é administrado na paciente que está numa fase de puerpério. Não. Apesar de que, quando a gente fala em relação ao câncer de colo de útero, a paciente imunossuprimida, a paciente que faz uso de anticoncepcionais, o risco é um pouquinho maior. Entendi. Entendi. Tem mais pergunta aqui da Valkyria. Ela quer saber por que ela se sente um mal-estar tão grande antes da menstruação. É amplo isso, né? Provavelmente, ela talvez tenha, sofra com TPM. É muito amplo. Ela, é... Seria bom conversar comigo ou com outra ginecologista, consultório. Para fazer uns exames iniciais. Pronto. Fazer um perfeito. Isso. É uma boa. Tem mais pergunta aqui. A telespectadora não quis se identificar, mas ela disse, eu gostaria de saber por que depois que faço relação arte. Ela tem que fazer uma avaliação. Ela provavelmente deve ter alguma leucorréia, uma clamídia, uma vaginose bacteriana, um tom de dias. Ela tem que procurar o ginecologista. Ela está precisando. É uma das indicações. Ó, uma crise sobre HPV. Olá, gostaria de saber se quando você já tem, teve o HPV e tratou, tem risco de voltar. Sim, pode se recontaminar por outro tipo de HPV. Como falei anteriormente, tem os tipos oncogênicos, né? Tem o HPV 6 e 11, esse é o que dá as verrugas. Eu, eu... Tem o HPV 16, que esse é o terrível, é o que provoca... 85% dos casos de câncer, de colo e de outros são ocasionados por esse tipo de HPV. O HPV 18, que também é em torno de 10%, e o restante é pelos demais tipos de HPV. Entendo. São muitos tipos, então. São muitos tipos, muitos tipos. Então, quer dizer que não necessariamente o HPV é câncer ou vai virar? Não. Dependendo do tipo? O HPV pode causar câncer. Pode virar, pode causar, né? Mas o importante, isso é uma coisa que realmente essa mensagem eu gostaria de deixar, é com relação à prevenção primária, que é através da vacina anti-HPV. Então, vacine sua criança. Desde os 9 anos de idade, já vacina em pessoas, em adultos também. A vacina pode ser feita, a imunidade responde melhor quando é administrada na infância, mas pode ser feita até a idade adulta, sem nenhum problema, porque a gente sabe que mesmo a pessoa que já adquiriu o HPV, ela vai responder melhor, a imunidade dela vai responder melhor com a administração da vacina. Ó, tem mais perguntas chegando aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas a doutora vai responder daqui a pouquinho para a turma do Portal T5. E vocês que enviaram as perguntas aqui, vão lá no portal t5.com.br que a doutora vai responder tudo, tá? É isso aí. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Prazer. Gente, ó, deixa eu vir aqui pra falar com vocês, porque é o seguinte. você vai fazer isso aí, ó. Obrigado.